Fala pessoal, tutorial bem simples para mostrar como é que funciona a calculadora aqui e como é que você pode estar utilizando ela nos seus projetos, beleza? Inicialmente aqui você vai ter que responder algumas perguntas, tá certo? A primeira é, qual salário você quer ganhar por mês, beleza? Eu coloquei aqui 3 mil, você pode alterar esse valor, pode colocar o valor que você quiser. Então, nessas partes cinzas aqui onde já está preenchido, eu mesmo preenchi aqui, você pode estar fazendo alteração. Por exemplo, quantas horas você pretende trabalhar por dia? Eu coloquei 8, se você quer trabalhar 6, você vai lá e altera por 6. Automaticamente toda a planilha vai se alterar, conforme você vai modificando aqui as suas respostas, ela vai alterar, beleza? Eu vou voltar aqui para 8, que é o tanto que eu trabalho. Mesma questão, quantos dias por semana você quer trabalhar? Eu coloquei 5, mas eu trabalho aí de segunda a sábado, beleza? Outra pergunta aqui, quantos semanas você vai tirar de férias? Aqui é uma semana, não é um dia, é uma semana, beleza? Em um ano, tá certo? Em um ano você vai tirar ali uma semana de férias. E aqui, a última pergunta é, na verdade, você adicionar os seus custos que você tem mensal. Aqui eu acredito que muita gente vai se confundir. Aqui, por exemplo, o Envato, tá certo? O Envato, ele não é R$ 80,00 por... Ele é... Na verdade, ele tem lá um pacote que é por ano, né? Aqui você vai ter que colocar por mês, o valor por mês. Não coloca o valor completo que você paga por ano. E assim como as outras coisas também, né? Por exemplo, aqui meu pack, né? Eu adicionei aqui, pack do Moraes. Meu pack, o mais completo, ele é R$ 157,00. Porém, ele permanece em atualização durante 4 meses, mais ou menos, até o Drive completar os 15 GB dele, que é o caso aqui do 9. Então, dividindo aqui em 4, a gente vai ter aí R$ 35,00, beleza? Esse valor aqui do pack, 9, tá certo? E aqui, caso você queira adicionar alguns outros elementos aí, né? Para a sua planilha, por exemplo, alguma coisa que eu não adicionei. Aqui a gente colocou também alimentação. Eu não sei, geralmente, quanto é que gasta, mas eu coloquei aqui R$ 1.000, beleza? As internet, os pacotes aí que a gente falou, ferramentas eu utilizei, tipo, guardar R$ 300,00 para mim, está fazendo atualização nas minhas máquinas, entendeu? Então, bem legal. Preencheu toda essa planilha aqui, bem simples, bem rápido. Você já tem aqui o seu horário, tá certo? Então, você vai saber que a sua hora está valendo aí R$ 34,00, tá certo? Passando aqui para a segunda planilha, a gente já sabe que a nossa hora deu R$ 34,00. Mas, o meu projeto que eu faço, o Fly principal, eu levo, em média, 4 horas. Eu sempre me dedico ali 4 horas para criar um projeto bem legal, né? O Fly principal do evento. Então, esse projeto, ele vai me custar aí, vai estar saindo por R$ 137,00. Fecha ali nos R$ 140,00. Então, o projeto vai custar R$ 140,00, porque eu decidi ganhar R$ 3.000 por mês. Beleza? Caso o seu projeto você não faça em 4 horas, faz em 3, né? Automaticamente, aqui, o valor do Fly vai ser reduzido conforme os R$ 3.000 lá por mês. Beleza? E aí, um detalhe. Se você já sabe aqui que a sua hora custa R$ 34,00, né? Você pegou um Fly de evento, um evento grande aí. Você cria o primeiro por esse valor aqui. E depois, por exemplo, um lançamento de lote, né? Um Fly que você já está utilizando o mesmo template do projeto principal. Você pode estar estudando quantas horas é que você vai levar para essa segunda edição do seu projeto principal ali. Por exemplo, se você levar uma hora, você pode estar cobrando os R$ 34,00 em um Fly de lote, né? Se você levar duas horas para criar esse outro projeto ali secundário do evento, você pode estar juntando ali e estar cobrando R$ 70,00. Beleza? Beleza? Então, bem simples. Esse aqui vai ser um dos materiais que eu estou criando, né? Uma pasta de documentos para design. Então, isso vai ser um dos primeiros. A gente vai... Vou colocar ainda aí uns contratos e vários outros materiais para ajudar vocês, beleza? Essa calculadora, por enquanto, ela não é gratuita. Ela só está disponível no PEC 9. PEC 9, para quem não conhece, é o meu último PEC que eu lancei agora. É uma edição especial de São João. Ele vai ter outros projetos. Eu já tenho até outros projetos. Por exemplo, Piseiro. Ele tem aqui de Funk, né? E por aí vai. Mas ele também está com foco bem legal em São João. Sempre vou estar utilizando algumas texturas, madeiras, essas coisas aí. Para o projeto ficar bem legal. Então, essa calculadora, ela pode estar aqui nesse plano de 157. Ou aqui no de 137, que é o PEC 9, beleza? Caso você escolha a opção de combo lá, de 157 aqui, você também vai estar recebendo o PEC 8, que são esses 33 PSD aí do PEC 8, que são bem legais também. Beleza? Tem vários depoimentos. Se você quiser também ver alguns depoimentos do PEC, você pode estar olhando lá no meu Instagram, que eu sempre estou postando vários depoimentos da galera. Aqui também já tem aqui uma amostra. Caso você queira baixar, é só clicar aí. Você pode estar baixando o PSD. Beleza? Então, um tutorial bem simples, bem rápido aí. Só para ajudar vocês na hora de estar preenchendo aqui a calculadora. Então, vamos lá.